É isso aí galera, eu sou o Belto aqui na Queda, ali em Boituba, São Paulo. Vou fazer um salto aqui com meu amigo Alex, abril 2015 dele aqui, feliz né velho? E aí Alex, belezinha? Fala com a nossa câmera, esse ideia maluco aí. Vamos, vamos mano, esse aqui é o parceiro que a gente idealizou aí junto com a minha amiga Marcinha lá. Tá dentro lá, se trocando, mas vai vir pra cá, chega aí moço. Aí é isso né, pura adrenalina aí. Vamos que vamos então? Vamos. Então vamos treinar pra lá. Aí cegão brother, chegou a nossa hora, vamos lá? Agora? Agora é pra valer hein. Pisa firme na escada, vamos que vamos brother. Pé direito hein? É ó, é ó, é ó. Pega pra frente em cima. Pega pra frente em cima. A gente tá fulgado. Pega pra frente em cima. Música 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 É isso aí, meu brother! É nóis! É isso aí, meu brother! Melhor sensação do mundo! É isso aí, galera! Não tem sensação melhor do mundo, mano! Valeu mesmo! Valeu, cara! Obrigadão pelo salto aí! Valeu mesmo! Agradecer a presença! Amém! E agora tudo bem-vindo a 2015, irmão! É isso aí!